Pensa num cara pra pintar de origem, Damião, lá do bairro das Foros, Maranhão, Cruzeiro, esse cara é desenrolado. Quem quiser contratar o homem, a gente contratar Damião, Damião. E aí é o cremosinho, né? Cunhado do imperador. O que a gente faz pra pegar um autógrafo pro imperador, meu filho? Me diga aí. É o empresário da obra, né? É, André. André é empresário. É mesmo, irmão. É o que, como é? Eita, raparigueiro, né? É. É, show, papai. Tamo junto. Agora o Damião, só tem ele e tá pouco. O cara fez. Mexe. Hein, olha aí. Olha a caixinha aí, ó. Tu quer comprar a caixinha? Bruno, hoje não, mas nem sabe o que é. Mochila. Ei, vai recuperar. Melhor perder o livramento. É. Cuida, galera. Tamo junto e misturado. Rapaz, mas o Damião é sucesso. O Damião se garante. Bota quente, Damião. Só tá tu, papai. É, show, papai. Vamos lá com os cantos aí.